Vem cá, então aqui que é o FAQ da firma? É sim, Ana Clara. Seja bem-vinda. E eu duvido você me dizer qual a pergunta que os brasileiros mais fazem sobre a Globo. Olha, da última vez que me desafiaram, eu fiquei 43 horas acordada. E ficaria mais. Então é melhor você soltar logo essa pergunta que a gente não tá com tempo aqui. O FAQ de hoje é edificante. Se você é um dos milhares de brasileiros que quer saber como trabalhar na Globo, fica ligado. Hashtag atenta. Primeiro, você tem que saber que a Globo vai além da TV Globo. É também o Multishow, o GNT, o Globoplay, Globo, G-Show, o Canal Brasil, G1, Off, Receitas.com. Pode pensar em qualquer coisa. Pausa dramática. Pensou? Tem Globo. Aqui, tecnologia e conteúdo caminham juntos pra produzir histórias emocionantes. A Globo é mídia, é tech, inovação é a nossa cara. Ela é apresentadora, ela. Uau! Mas vem lá, e a galera que faz acontecer nos bastidores? Ai, menina ansiosa. Eu já ia falar, olha só. A Globo é feita de gente. Gente que quer fazer diferente, fazer junto, fazer o futuro. Se você é um apaixonado por esse universo e quer inovar com a gente, hashtag vem pra Globo. Eu trabalho na Globo, eu sou da executiva. E como é que faz pra participar da seletiva? Tem que se inscrever com a família? Mandar vídeo? Se dividir em tribo? Como é que faz? Não! Ai, não se faz de doida, né, Clara? É muito simples. No Vem Pra Globo, você fica por dentro de todas as oportunidades. Você encontra programa de estágio, vagas incríveis pra todas as áreas. Você me convidou pra trabalhar com você? Meu amor, eu já me adiantei. Eu tô aqui curtindo, comentando, seguindo. Vem pra Globo nas redes pra não perder nada. Mamãe, tô na Globo. Vem, mas vem com disposição que trabalho não falta, viu? Tem Globo pra todo mundo. E você? Bota seu talento pra jogo e vem contar com a gente essa história.